não não, do tio? te deu medo? não, foi estranha você sabe o nome dele? como chama? o meu? varinha a sua? cássia causa com um negócio para mim se um dia você tivesse que mudar de nome você não diria? nome não você teria outro nome que você gostasse? não se você tivesse uma profissão na sua vida qual seria, Cássia? veterinária veterinária ok, o meu comando você relaxa de novo exatamente Cássia, seu nome é agora continua sendo Cássia você vai ver se alguém falar que você não se chama Cássia e seu nome é Isabela ou qualquer outro nome que te chamarem você vai ficar muito irritada e vai falar, pô, meu nome não é esse, meu nome é Cássia caramba, pô tem dois e um olhos abertos beleza, você tá falando pra mim que você é veterinária não é, não, você gostaria de ser veterinária então não, objetivo não, não é isso? não Isabela, me fala uma coisa é Cássia como você? meu nome é Cássia mas eu te chamei de Cássia não, eu te chamei de Cássia ah, é? desculpa eu sou teu tio, hein, cara Isabela, não é Cássia ah, desculpa eu não sei porque eu tô com esse nome é, bom, voltando ao que a gente tava falando por que você gostaria de ser veterinária? ah, porque eu gosto de ser veterinária você gostaria de, de ficar com, de ajudar os animais ok é, e você não tá estudando isso, Robela? não, caso você não, é... você não, é... você não, você não... eu até perdi o que eu ia perguntar você queria cuidar dos animais isso? ah, você não tá estudando isso como você tá estudando? nada parou? mas você tava na faculdade eu até perdi o tempo tá, e aí o que você fez? parou? tá bom vamos lá, vamos relaxar de novo 3, 2, 1, relaxa bom, seu nome voltou a ser Isabela tá, só que você agora é, você escolheu uma profissão vou te perguntar com a sua profissão e você tem um sonho louco de ser artista pornô tá, então, esse é tudo o que você queria na sua vida faz parte da sua vida desde o fim de você querer ser artista pornô tá ok? 3, 2, 1, olhos abertos Isabela é, a gente tava conversando sobre profissão você lembra disso? você falou pra mim que você queria ser mesmo veterinária veterinária sabe por que ela não falou isso? você lembra que eu falei? foi só protestar veterinária, desde pequenininha eu vou explicar 3, 2, 1, olhos fechados eu tava falando pra eles no começo que, poupam um pouquinho eu tô confident a rodinha tá, eu tôeding